Militares do batalhão Rotam encontraram 12 quilos de maconha, 10 de cocaína, cerca de 2 mil pinos usados para colocar a droga, além de outras embalagens, celulares, dinheiro, balança e vários documentos. Segundo a PM, tudo estava num barracão com Marlon Ferreira Silva, de 32 anos, e Glauber Vinícius da Silva, de 27. Não posso falar, não. Mas não era sua? Não. Eu nunca entrei na casa, não tenho nada a falar, não sou. Nós abordamos eles na porta de um bar, e ele levou até o barracão, de número 122, onde é que estava a denúncia. Ele mora sozinho, ele estava guardando lá a droga, e ele falou, não, realmente, chegou para mim na data de ontem, e eu ia distribuir hoje. Agora, ele falou que seria distribuída onde? Lá em Esmeralda. Durante a abordagem, um detalhe chamou muita atenção dos policiais. Um dos presos disse que o chefe do grupo é um detento, que cumpre pena por tráfico, no regime semiaberto. O homem explicou aos militares que o dono da droga sai da cadeia no início da manhã, fica na boca de fumo no bairro Santa Cruz, em Belo Horizonte, até o fim da tarde, e à noite volta para dormir, na penitenciária José Maria Alquimim, em Ribeirão das Neves. A denúncia que levou a polícia até as drogas também dava conta que as armas roubadas recentemente, na central integrada de escoltas do estado, também estavam com suspeitos, mas a polícia não encontrou. Será que vem daí o esclarecimento daquele caso? Vamos aguardar, né?